Obrigada por me salvarem. Vocês são meio que fortes para o povo humano. Fiquei surpresa. Tiii, então existe outro mundo. E vocês vieram aqui para salvar essa amiga? O que vocês mandam importante fazer com nossa mãe planeta? Não estão pensando no futuro derrubando árvores como se não houvesse amanhã? Humor de Eadr, é disso que a gente precisava. E, adeus Eadr. Humor de Eadr poderíamos neutralizar o veneno. Fala pessoal, retornando com o Detonado de Chrono Cross. E hoje estamos de volta em um lugar um tanto diferente. Mas eu estou aqui para mostrar o que acontece. A gente tenta usar a Beba Foot, né? Aqui já vamos... Vamos começar com essa porra rapidamente aqui. Falta a Beba. Você não pode so... Putz, eu acho que... Ah, eles falam uns esquemas aqui que eu não posso usar nesse local. Eu acho que eu usei antes de começar a gravar e eles já falaram, né? Não posso usar. Eu queria mostrar o que eles falavam. Ah, beleza. Fails. Aí só falavam que eu não posso usar aquele... Esse objeto, esse lugar. Não posso soprar aquela flauta ali. Vamos lá salvar Kid. Sei, vamos lá. Hum... A gente está no... Outro mundo já, tá? Então, antes de ir salvar Kid, A gente tem uma missão. Não se esqueceram da missão, né? De ir lá falar com a garçonete E entregar esse poema para ela. Ó... Eu fiz por aqui. Antes, por acaso, a gente diz... És de terminar? Como vão as coisas por lá? Eu aposto que todos estão realmente animados a ser aqui no festival. Ok, meus poemas? É, rapa. Tá bom. Agora tu vai ver os poemas, minha filha. Mas antes, eu quero mostrar uma coisa. Eu peguei... Né? Fora o... O poema. Eu peguei... Humor de Hidra. E botei ali, né? Como você vê. Um vidro. Refinado dos fluidos corporais de Hidra. Sendo esse líquido o único quantidade conhecido para o veneno. Beleza. Safe. Então... Ninguém conhece minha poesia? Tá bom. Então... Conheça... Cadê? Cadê? O livro de poemas. O que é isso? Não há um título nele. Parece um livro bastante surrado. Algo escrito na capa. Uma mensagem do autor. Vejamos. Acharás esperança no desespero. Quem não experimenta tristeza não aprecia alegria. Boa sorte, eu. Ué? Essa é? Essa é a minha caligrafia sim, não é mesmo? Então existe outro mundo onde uma outra... Eu continuo a batalhar pelo meu sonho? Obrigada, mas eu não posso aceitar isso. Eu simplesmente sinto que não é certo ler isso agora. Um dia eu estou para escrever meu próprio livro de poemas. Então apenas fique na expectativa até lá, certo? Quando meu livro estiver pronto, darei a primeira cópia a você quando chegar a hora. Por favor, coloque ao lado desse aqui. Muito obrigada. Eu não sei se isso lhe será de algum uso, mas quero que fique com ela mesmo assim. Você recebeu com o charco-íris, meu irmão. Era isso aí que eu queria, rapaz. Porém... É tipo... É... Não dá para usar agora ainda, mas... Deixa eu ver... Não vai estar nem aqui, né? Porque é... Como que é? Cadê? Dando equipar, né? E... Concha arco-íris. Ilustre concha arco-íris, material base para forjadores de equipamento. De poder forjar equipamentos com a concha arco-íris no futuro bem instante. E que será muito útil, porque... Se você tem que fazer uma série de fatores para conseguir essas conchas, não vai ser algo tão simples de criar assim, né? Vai ser uma criação madafucka. Então é isso que tínhamos para fazer aqui. Depois que eu pegar a kit, eu vou... Eu vou mostrar o status da nossa nova personagem. Não se preocupe. Só uma coisa. Vamos continuar com esses personagens. Vamos lá para... Salvar a Kit de uma vez. Pelo amor. Vamos salvar ela. Temos aí já o... Negó... Até você em término, né? Já temos o fluido. Fluido. Ai... Já temos o... A cura para o veneno dela. Depois de uma batalha intensa com a Hydra, não foi nada fácil. Opa! E aí? Desculpa, coxa. Nem sua habilidade eu mostrei, né? É... É essa coisa que precisamos para salvar aquela garota, né? Então não há tempo a perder. A toda velocidade adiante. Voltar para Goldau. É isso aí. Essa é a série de fatores que você tem que fazer para salvar a Kit. Ia ser meio mais que direto. Ia ser bem mais direto o jogo sem ir na Hydra. Ia ser muito mais direto. A gente ia recrutar alguns personagens. Ia para a Termina recrutar mais personagens e... Ia seguir adiante. Simples assim. Fora que a gente perde. Tem um personagem foda lá, né? Vamos descer e nos apressar lá para a casa do doutor. Vamos? Aprece, caras. Beleza. Ele está... Está querendo salvar muito ela. Opa! E aí? Depois eu falo contigo, tá? A gente já conversa. Vamos ver os seus elementos aí. Comprar algumas coisas melhores. Bora, 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 bora. Bora dar para o doutor aqui a parada. Beleza. Doutor? Ó, são vocês. As forças da paciente estão no inimigo sem o atídoto. Ok. Então temos... Por que que serve estar em um lugar que eu não sei onde está? Humor de Hydra. Ah! Poderia ser o humor de Hydra. Como? Discutiremos isso depois. Enquanto estivermos, preparar um dito será mais fácil que pegar uma onda. Podemos salvar a garota com isso. Certo? Preparar um dito agora, enfermeira. Ajude-me com as preparações. Rápido. Sim. Eu não faço ideia de onde raios o encontraram. Nem sei quem realmente são. Mas agora não é hora para tais perguntas. Já fizeram sua parte. Agora podem deixar o resto comigo. Tranquilo. Ele vai preparar o antídoto. E fazer tudo para salvar o Kid. Ouviram, doutor? Fizemos o que pudemos. Confiem nele. E esperem. Tá bom. Agora vamos esperar aí. Doutor fazer a parte dele. Porque já fizemos a nossa. Ele que é o Mesh aqui. E que vai... Preparar ali o antídoto certinho. Já está muito perto da anoitecer. Opa. Doc. Como ela está? Ela ficará bem? Sim. Ela já passou do período mais cristo. Não há mais sinais no veneno. Ela conseguiu se recuperar apenas graças a vocês, caras. Fizeram o impossível serem capazes de encontrar um antídoto. Ainda não consigo acreditar. Ei, você, comandana Vermelha. Se você se chama Sérgio correto, ela gostaria de falar com você. Falta apenas mais um pouco para que os anatexicos que eu apliquei nela venham a fazer efeito. Gostaria de falar com ela, cara? Claro. Bora. Eu tenho que falar com ela. Agora eu não teria caras para falar com ela se ela não a salvasse, né? Apesar que a Kid é orgulhosa. Eu não ia querer ser muito salva, mas nessa situação... Estarei na sala ao lado. Então me chame quando precisarem. Não esqueça que o mesmo veneno tenha sido eliminado, ela não está totalmente curada. Pois bem. Até outra hora, cara. Beleza. Vamos falar com o Kid. Ela está sem a... Ela não amarrou o cabelo, né? Está sem a amarração. Está mais da hora, hein? Ficaste atraente pra caramba enquanto estiver ausente. Opa. Não sei detalhes, mas soube... Acerca do que aconteceu pelo doutor. Parece que aconteceram muitas coisas enquanto eu dormia. Acho que isso prova que agora pode se cuidar de si mesmo, né? Ei, Sérgio. Fez bem, colega. Por que não se anima mais pra variar? Hã. Eu já ficarei bem sem qualquer antídoto. Afinal, ela não ia ficar triste de nós não ter ajudado ela. Porque ela é forte e ia sobreviver. E... É orgulhosa também. Horas. Agora te devo uma. Sérgio. Valeu. Agora ela falou do fundo do coração, rapaz. Beleza. Salvamos o Kid. Esperar ela descansar um pouco, né? Um mundo diferente desse no qual vivemos? Isso é muito louco, cara. Presumo que caso realmente haja um outro mundo, como dizem, todos vocês são desse outro mundo pelo que imaginam, não é? Nem todos. Apenas para deixar isso claro, Doc, o único que não é o oriundo de um outro mundo é o Sérgio. Todos os outros, incluindo a mim, somos desse mundo. Apesar de que todos nós estamos com ele por razões diferentes. Mas o Pochu veio comigo. Isso é o tanto estranho. Ahá! Bin também estava com o Sérgio em Fu. Não. Cara, o Pochu é um personagem que a gente podia pegar depois. Apesar que ele é do Homeworld, qualquer jeito. Mas eu acho que... Pegar o Pochu... Porque no Homeworld o Pochu não está lá. Está em outro lugar. Eu acho que pegar o Pochu seria mais coeso com a história, né? Ter pego ele depois. Porque... Até parece que... O doutor não é só lá, até parece que só temos nós aqui, né? Só está o Sérgio aqui e o Pochu é meio deixado de lado. Um outro mundo. Então eu presumo que algumas coisas sejam um pouco diferentes nele. Os pântaros dele são um ótimo exemplo disso. De outra maneira, nunca iríamos encontrar uma Aether nesse mundo. Severamente. Mundos paralelos nunca cruzados um com o outro. Ainda assim existindo um ao lado do outro. Ei Doc, seria melhor não pensar tanto a respeito disso. Ele deve estar pensando no outro eu dele, né? Não existe uma maneira simples de explicarmos isso. Mesmo após eu mesmo ter cruzado eles, ainda duvido do que vi lá. Que deixamos de lado tudo isso Doc. A garota foi salva. Isso é tudo o que queríamos, certo? Haha! Bem a sua cara falar isso, coxa. Mas foi muito bem colocado, doutor. A vida de Kent foi salva. Eu não acho que precisemos pensar em mais nada a respeito desse assunto. Pelo menos por enquanto. É, porque depois vai ter que ser, né? Vai ficar doido. Bem, acho que está certo. Eu não conseguirei encontrar uma resposta concreta para tudo isso. Pensando nisso por conta própria. Já está muito tarde. Nós fiquemos aqui conversando durante um bom tempo. Essa foi uma noite, entanto. Um bom dia de descanso já seria o bastante para que ela acorde e bata as mãos no alto conosco. Certamente. E é o que ela vai fazer. É extravasar aqui de assim, né? Tem que tirar um descanso depois e vai encher o saco. Não vai mudar por causa de um veneno, não. Não vai ficar meiga. Tá? Aqui a gente está dormindo. Opa! Aquela menina, né? Que vimos em vídeos anteriores. O que ela vai fazer? Está olhando se não tem ninguém na volta. Indo de mansinho para não acordar Kid. E... Mexendo nas coisas da Kid, rapaz. Pegou uma coisa, foi de fininho e largou fora. Tá bom, hein? Pora! É a Mel o nome dele, né? Eu lembro que ela me assustou com o gatinho dela. O que fará, Sérgio, já descobriste um modo de voltar ao teu mundo natal, né? Poderia voltar para casa e levar uma vida pacífica. Mas fingindo que nada disso aconteceu, né? Ocorrerá. Mas conseguirás esquecer tudo o que viste até agora? E conseguirás vivendo em paz após nos ter virado as costas? É, é uma pergunta um tanto que difícil. Eita porra! Só que ele teve muitas visões e... Não o agradou essas visões, né? Ele vai querer fazer algo a respeito. Ele está relembrando. Agora vim de Amir, Sérgio. O assassino do tempo. O Chrono Trigger. Porra! Chrono Trigger! Isso aí é... Não faz sentido por enquanto. O que você vai fazer, Sérgio? Porra, Vinícius! Mais uma escolha que temos que fazer. Quantos personagens vão recrutar agora? Vai ser mil? Vai ser dois mil? Vai ser... Não, aqui é... Tanto faz como tanto fez. Se tu responder a primeira pergunta, vai ter um pouquinho a mais de conversa. Se tu responder a segunda, vai ter um pouquinho menos. Tipo, indo direto ao ponto. Então... Porque ele vai falar sim, depois não. Vocês vão entender. Então vamos falar que iremos para casa. Sérgio Poo, tem certeza de que ficará satisfeito com isso? Pense sobre isso, Sérgio Pee. Por que aceitas o incômodo de cruzar os mundos para ajudar Kid? Não, não foi só porque queria voltar por seu mundo, certo? Tinha outras razões para voltar a esse mundo. Aí ele fala não. Entendo. Então eu sairei por aí contigo por mais um tempo. E se eu falasse que não ia voltar para o mundo, partiria daqui a conversa. Então eu só corto um pouquinho as questões. Mas só peço que não me atrase, ouviu? Eu não sei o que aconteceu há 10 anos. Mas parece que Viper e sua ralé tem algo a ver com isso. Vamos atrás deles. Preciso dar umas borboadas em Lynx e pôr as minhas mãos na chama congelada. Lynx, ele roubou algo precioso de mim. Tomou de mim o meu futuro. Irei caçá-lo e não medirei esforços. Coxa, ouvi falar que também ajudou na busca. Não foi nada. Foi? Então obrigada por nada. Pois bem. Em certos momentos eu pensei que estava condenada. Mas parece que já foi tudo resolvido. Tudo que resta é levá-lo de volta para a término, certo? Então, fim de papo. Fica o preço promocional de 300, né? Pela viagem e de volta. Desculpa, mas eu preciso me sustentar. O desgraça. O que foi queijo? Perdeu algo? Perdeu algo, né? Foi procurar onde a agulhazinha mexeu ali. E? Caralho. O que foi estar procurando algo? Hum... Sim, bem. Os elementos que tinha na grade sumiram. Ei, Sérgio. Removesse meus elementos dessa grade? Não. Cadê meu pilar de fogo? Não tava lá, caralho. Hum... Se não foi você quem foi. Aquela peste. Os ônicos cuidados de você enquanto estavam fora. Foi o doutor e a enfermeira. Eles devem estar na sala ao lado. Estão perguntando como... Então perguntaremos quando sairmos. O doutor deverá saber de algo. Hum... Esperamos que sim. Então... Aqui já tem meio... Tá meio... É assim... Quem é que levou? Quem é que foi a mão leve que levou os alguns? Tá aí? Hã? Mel? Que Chus está fazendo? Ei, galera! Se Chus querem tuas coisas de volta, eu desafio vocês a me pegarem. Larga da banda! Mel, espere! O que é isso, cara? Seria Mel tramando algo novamente? E... Bem, digamos que sim. A mesma travessura de sempre. Dessa vez, foi longe demais. Francamente, aquela idiota. O que ela tem na cabeça? Não consigo entendê-la. Sinto muito porque ela fez, Kate. Pegarei suas coisas com ela mais tarde. Então pegue e leve com ela. Tudo bem? Ah, isso não é nenhum problema. Não era isso que... Não era isso que me fizesse sofrer por sua perna. Não querendo ser rude, mas não tenho tempo para brincar com isso. Eu tenho que perseguir o Lynx agora. O que foi, Sérgio? Então aqui está uma questão para recrutar um personagem. Se você deixar para lá, eu acho que você não consegue recrutar esse personagem. Apesar de ter escolhido o caminho que nos leva a recrutar esse personagem. Podemos não recrutar se deixarmos para lá. Então, o Sérgio vai falar que ela precisa dos elementos dela. Porque ou posso pegar os elementos dela agora ou um pouco depois porque o... Coxa vai pegar depois. Bem, não estás errado nisso, mas Coxa diz que eles não pegarás de volta mais tarde. Não temos tempo a perder. Não estou certo, Sérgio. Vamos, colega. Prossigamos. Não. Daí você... Inceste! Porque o meu Pilar de Fogo está com a vaga... Está com a gureiazinha, quer dizer. Não, vamos procurar a Mel. E quem é o nosso primeiro personagem recrutável que não poderíamos ter no outro caminho? Que eu ia falar e não falei. A Fajinha. O segundo personagem é o Coxa. E o terceiro é a Mel. Porém, eu não sei se você não vai responder ali. Então... Para a Mel não ficar triste que você não vai participar da brincadeira dela. Eu acho que você tem que perseguir ela, né? Para recrutar. Agora, se você não fizer, eu já não manjo. Ah, tudo bem. Se você insiste, é certo. Vamos encontrar logo aquela panralha. O tempo não vai esperar por nós. Esse é o plano, Coxa. Por que não nos ajuda com isso? Se ele é muito mais rápido dessa maneira. Entendi. Então, bora. Simbora. Atrás dessa desgraça. Pegou meus elementos. Beleza. Kid está no nosso grupo. É isso mesmo? Ah, rapaz. É Kid. Pilar de Fogo. As outras coisas. É... Opa. Isso aqui não aumenta em nada. Caralho. Elementos. Kid. Ah, Kid. Esse teu furtar fez falta, hein? Puta, que legal. Ah, mas... Cadê o Pilar de Fogo? Caralho! Pegar com ela. Acho que... Não sei se era só o Pilar de Fogo que era importante. Não lembro do resto. Mas o que mais se destacava era o Pilar de Fogo. Bom, antes vamos... Ver. Ah, não. Aqui não é elementos, né? Achei que eram os elementos. Continuando as mesmas bordas. Vamos lá. Atrás de... Mel. Mel. Mel é a irmã de criação do... Corf. Não é de sangue, não. Não é os elementos. Eu não lembro o que é os elementos. Eu tô precisando de uns... Antídotas, umas coisas assim. Olha. Aqui mesmo. Vamos ver. Tablet é sempre bom, cara. Porque, né? A gente tem bastante dinheiro ali. Muito dinheiro. Clear médio. Vamos pegar. Pegar bastante isso aqui, cara. Antídoto. Que eu precisei pra carai. Tá dura. Isso aqui temos... Santa Terra. Rádio de foto. Meteorito. É, temos. Mas é bom ter mais uma Alma Infernal, hein? Mas, né? Porque... Porra. Se a gente tiver com os três personagens, podemos dar kill em três monstros. Então, Alma Infernal é uma coisa boa de se ter extra. Pra esquerda. Ou seja, a gente demorou tanto pra roubar a Alma Infernal, mas... A gente podia comprar aqui facilmente. Então... Ah, eu não consegui roubar a Alma Infernal. Nem quis lá fazer aquela porra. Não perdeu muita coisa, cara. Aqui você consegue. Só que é mais pra frente no jogo, né? Ô, rapaz. Chefe Jireia. Está fazendo uma oração. Vocês não podem entrar no santuário agora. Volte aqui mais tarde. Acredito que não demorará tanto. O que traz aqui, coxa? É muito raro que eu estiver vindo até essa torre. Ah, isso não importa. A propósito, você viu a Mel por aqui. Nós estamos atrás dela agora. Mel? Não, eu não vi ela ainda hoje. Você já chegou lá na torre residencial? Pelo jeito, ela não veio por aqui. Obrigado pela informação. Como você acaba de ouvir, ela não veio por aqui. O único lugar que resta é a torre residencial. O mar é o único outro lugar para se esconder, mas é bem improvável. Uma vez que a encurralarmos, estará tudo acabado. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. A garota está sendo perseguida fuckermente. Mas é o que ela queria, né? Ela queria brincar de esconde-esconde. Falou que a gente não ia conseguir pegar ela. Hã? Olha ela viajando. Parou de se esconder? Ah. Inubou? Nem viu que a gente estava ali. Mel dirigiu-se para a torre residencial. Agora nós a encurralarmos. Certo, vamos nessa. Conseguiremos encontrá-la num instante. Isso aí. Vamos lá. Vem cá. Meus itens. Tive-me itens. Meus elementos. Opa. Este é o fim. Não há para onde fugir. Então, o que iremos fazer? Se nós três entrarmos lá, ao mesmo tempo ela vai fugir. Existem apenas três saídas dessa torre. Se cada um de nós formos para uma saída diferente, não há como ela escapar. Certo? Escute bem. Nem sequer ouse deixar que a Mel consiga escapar por aqui. Deixe comigo, mano. Tudo que eu terei que fazer é bloquear a saída de Mel, né? Isso. Estão contando contigo. Beleza. Agora há mais duas restantes. Nós até mesmo terminamos com algumas mãos de obra extra. Fim de jogo para você, Mel. Façamos isso. Beleza. Vamos encurralar a Mel. Devolve os elementos muito importantes. Tá chorando, coitado. Ué, mas não era o que tu queria, filho. Sua idiota! Isso queixo ganhas por mexer com meus clientes. Eu não irei perdoá-la apenas com essa sua choradeira. E isso deve ser o bastante. Tenho minhas coisas de volta e não tive prejuízos. Mesmo assim, temos que ensinar essa pirralha algumas boas maneiras. Nunca se sabe quando ela fará isso novamente. Não se preocupe com coisas tão mínimas. Eu disse que isso já foi perdoado. Deixe simplesmente as coisas como estão. Aliás, essa pequenina até que mostrou alguma coragem. Roubando de uma membra do rags K1 Drins. É, realmente. Ladra roubando de ladra, né? Ei, não me chamem de pequenina. Eu também tenho o nome. Chu Sabias e ela é meu. Tem a mesma mania que o coxo fala de Chu. Oh, que mal-humorada. Então ela também tem um espírito prático. Mas não estava chorando agora há pouco? Ou estava apenas fingindo? Eu te digo. Ela será uma daquelas malvadas e manipuladoras. Quando crescerá. O que Chu quer dizer com isso? Opa, eu acho que você é apenas uma pequenina. Não se preocupe. Esqueça isso. Ah! Oh! Eu já disse. Não me chamem de pequenina. Ei, Chu. Tem certeza que a gente quer deixar as coisas como estão? Eu não consigo te entender. Oh, pois bem. Não adianta me preocupar com isso agora. Então, irei na frente e esperarei para vocês lá nas docas. Venham ao meu encontro quando estiverem prontos para a partida. Safe. Bom, a gente não vai recrutar Mel agora. É depois, tá? A gente tem que ir lá. Tudo bem. Então, que sigamos adiante. Beleza. A gente não vai recrutar ela agora. Só depois. Ok. E podemos pegar a fadinha agora. Reza. Que é a fadinha, não é a fadinha. Então... Agora, além do elemento inato vermelho, que era o greco, temos a Kid, né? Desde o início. Só que tínhamos perdido ela. Então, por isso. Só que tinha sobrado o greco antes lá. E vamos fazer uns roubos. Isso aqui é bom para aprender essa cena aqui. Temos mais uma ladra além de Kid, né? Porque ela roubou muito bem Kid. Mel não fará mais nenhuma travessura. Mas prometa brincar comigo novamente. Ela queria brincar, cara. Na real. Ah, mano. Andar. Pera aí. Deixa eu dar um select aqui. Andar com a Hazy é muito da hora. Ela flutua, mano. Olha que da hora, cara. É muito safe, cara. Ai, meu Deus. Olha lá. Ela sobe escadas flutuando. Que isso, rapaz. Ela cheita no jogo, cara. É cheater. Cheaters everywhere, né? Cara, é muito da hora a Hazy. Fora que... Vamos dar uma olhada no status dela e vocês vão ver o porquê que ela é cheatada. Reze. PV, 127. Ela é do elemento inato verde. A força é 12. Precisão. A força já é 12, cara. Precisão, 85. Magia, 15. Resistência mágica, 12. Agilidade, 20. E resistência, 9. Recupera energia, 12. Uma fada da floresta. Idade desconhecida. Origem, ilha doutor da água. Altura, 1 metro e 7. Peso, 5 quilos. Não pesa nada. Forma pequenina. Brastornante, desconhecida. Então... Ela é fucker, cara. E ela tem... Opa. Ai, ó. Eu vou ter que equipar ela, né? Só que antes eu tenho que tirar... Poxu, vai. Poxu. Nice. Elementos. Deixa eu ver o meu pilar de fogo. Ah. Ela não devolveu a isso. Não, devolveu sim. Oh, rapaz. Caralho. Que susto da porra. Bola de fogo. Ela tinha com ela. Tornar azul. Ela tinha com ela. Não. Primeiro. Já que ela é do elemento verde. A gente vai... Tirar da... Nelfil. Que ela tinha. Que é o punk arbustos. Alma infernal é bom tirar. Shork arbustos. E olho morcego. E olho morcego. Sempre lembrando de fazer isso. Senão fica ruim. Então... Pares aéreos só pra ficar safe. Alma infernal também. Tornar... Não. Se tornar... Deixa quieto. Pilar de fogo. Até... Olhos de morcego. Shork arbustos. Punk. Tratar. Deixar uma sublevação com ela. Porque a magia dela é tão pique aqui. E kit tem que equipar ela também. Pilar de fogo. Bomba de magma. Não é muito forte mas... Bola de fogo. Alma infernal. Vamos deixar dois alma infernal com ela aí. Não quero botar isso no sérgio. E curar né. O que restou. Elevação. Então... É isso aí. Oh! Tá. Agora vamos com o sérgio. Que ele é moda foca né. Já flutuamos o bastante. Não é por aqui né. É assim. É assim. Confundi lá com a... Com a residência de corcho. Beleza. Então agora estamos bem equipados. O que a gente vai fazer agora pessoal? A gente vai... Eu acho que vou em Termina. Eu ia lá roubar os bichos. Vocês querem voltar para a Termina? Sim. Bom. Eu vou nessa. Ei. Foi legal conhecer vocês. Mas é aqui que nós despedimos. Coxa deixou sua equipe. Ah. Como assim Coxa? Fica com nós aí cara. Tá. Tansando pra porra. Bem fadinha. Aí. Eu achei que ela ia ir flutuando. Porque daí não tem como né. Aí o jogo pensou um pouquinho na física. Não foi tão noob. Até esse jogo pensa na física. Por que os jogos atuais não pensam? Não. Beleza. Vamos ir para lá. A pergunta é para onde vamos. Bom. Se a gente sabe para onde a galera ou o general foram. A gente vai meio que seguir eles. A gente sabe que eles foram lá para aquela ilha do... Aquela ilha dos dragões lá. Acho que foi uma ilha que secou. Não sei se é essa. Mas é tipo essa. A gente já sabe dessa informação faz algum tempo. Não vai ficar na minha equipe seu easy. Seu easy. Isso aí é muito easy cara. Safe. Bom. A gente está com o objetivo de roubar. Opa. O Glenn está ali. Esse cara é muito foda cara. Puta que eu ia... Como eu queria estar numa equipe rapaz. O general e seus homens seguiram o Force Dragonia. Estão dizendo por aí. Ó. Ele está falando o Force Dragonia. Estão dizendo por aí. Não é o que eu pensei. Estão dizendo por aí. Que o maior poder do leste porre está tramando algo suspeito. Eles parecem ter ouvido os rumores a respeito da chama congelada em El Nilo. Estão vindo investigar. Então a gente tem que estar bem. A chama congelada é nós cara. Horas. Então isso significa que o exército de porre pode invadir essa cidade a qualquer momento. Me pergunta se ficará tudo bem conosco. Sim. É por isso que estamos nos movendo lá para o Forte. Aquele Forte é longe da cidade. Então normalmente não é usado para... Mas possui ótimas defesas. Foi internado a promessa no Solário proteger a Senhorita Hidel. Mas... Ela se sentiu incomodada com o modo que o General Viper estava agindo antes de partir. Então... Então foi junto. Ou ela está lá ainda. Ei Sérgio. Você ficou sabendo disso? Enquanto eu te dava uma soneca lá em Godove. Links e seus comparsas saíram do Solar. Aquele Forte é uma suposta ruína feita pelos extintos dragonianos. Ouvi falar que já houve todo tipo de ritual místico por lá. Disseram que lágrimas de dragão era necessário para os rituais malditos que estão tramando agora. Certo. Isso não é apenas um problema nosso. Se nós não pararmos esses idiotas agora, eles irão causar algum inferno maior por aqui. Beleza. Vamos para lá então. O Forte Dragonia fica no topo do Monte Pira, a sudeste daqui. Será difícil chegar lá por terra? Então... A questão agora é como vamos conseguir um barco. Eita. Tranças loira. Um bluso vermelho sangue. Isso só com uma descrição daquela ladra. Dos Reich Count Dreams. Eita porra. E essa bandana vermelha. Ele é igualzinho ao fantasma que Kersh estava descrevendo a mim. Opa. Vai fazer treta agora? Treta não, cara. E daí? Você quer nos enfrentar ou algo do tipo? Sinto muito, mas estamos um pouco apressados indo para esse tal The Forte Dragonia. Quais assuntos vocês têm a tratar lá no Forte? Isso os torna ainda mais suspeitos. Desembanharei minha espada caso seja necessário. Não. Calma, rapaz. Você é bruxo. Você é muito forte. Ô, Glenn. Pare com isso. Seu irmão nunca teria puxado uma espada em tais circunstâncias. Ok. Deixe meu irmão fora disso. Ei, não fique nervoso só por causa disso. Não me importo se tirar sua espada ou o que quer que seja. Não vou parar por sua causa. Até mais. Tudo bem. Perdoe-me por esse meu comportamento. Pensando nisso, não tenho qualquer interesse em saber quem são vocês. Na verdade, apenas quero saber da verdade sobre o que está acontecendo aqui. Seguirei meu próprio caminho para descobrir a verdade. Não. Volta aqui. Se pretendiam ao Forte, gostaria deles dar um conselho. Quando conseguiram o barco primeiro, vão ao Norte e então ao Leste. Então o jogo já nos dá a dica. Norte. Leste. Não Leste. Não sei cara, que lado é já. Vocês deverão ver uma pequena ilha por lá. O cavaleiro aposentado hoje em dia vive por lá. Encontre-se com ele e peço alguns conselhos. Existe rumores assustadores sobre aquele Forte. Você sabe. Não sabe o que espera por lá. Beleza. Nesse momento, ele viria para o nosso grupo, se não tentávamos salvar o Kid. Mas não. Infelizmente. Tudo o que precisamos agora é um barco. Vamos nos empenhar nisso. Quer que tenha um barco? Coxa é maledito. Beleza. Bom, vamos nos focar um pouquinho nos roubos. Depois a gente vai com Coxa e recrutar Mel também. Beleza. Primeira coisa. Que tem bastante da hora. Cadê? Ah, é lá embaixo. Nossa, já estava meio assustado. Ué, cadê o bagulho? Vamos roubar. Isso é o que eu não sabia que ia dar, mas com certeza vai dar. A não ser que os bichos sumiram daqui. Daí pode. Beleza. Primeiro bicho que a gente vai ter que roubar. É aquele vagabalho. Que é forte para Dedell. Mas a gente tem Resli. Então não vai ser nada difícil derrotá-lo. Caso estejam dois. E a gente não quer o drop dele. A gente quer roubá-lo. A Mel tem a habilidade de roubar também. Porém, pelo que eu ouvi falar. Eu não estou recordado disso em prática. Não pode roubar o inimigo depois que falha. Tipo, você não pode roubar duas vezes. Eu tenho que ver isso bem ainda. Mas vamos... Vamos... A gente tem a Kinch. O importante é que a gente tem ela. A gente pode roubar. É, beleza. Vai ter três aqui já. Isso aqui não ser muito bom. Vamos acabar com eles. Tá bom. Sobreviveu. Então vai lá Kinch. Eu sabia que ele ia atacar. Isso é veneno. Mas tu não é amarelo, cara. Não, não é veneno. Só um ataque. Beleza. Agora a gente vai usar o... Furtar. Temos um pilar de fogo, hein. Ixi. Furtar. Furtando. Ih. Não erramos. Será que a gente furta o... Descarga elétrica. Não era isso que eu queria. Já deu ruim. Então a gente vai sair voltando até roubar o que eu quero. Descarga elétrica é muito bom, mas não era o que eu queria. O estilo raro dele é muito bom. Vocês não tem ideia. Beleza. E... Incrivelmente a gente vai ter só estilo raro pra fazer aqui nessa porra. Tem um bicho aqui também que acompanha aquela... Aquele fantasma lá que é do elemento preto. Tem um bichinho que vem de vez em quando. Ele também queremos fazer um roubo com ele. Beleza. Então... Quando o cara... Quando ele se focou só em drop, nem esse bicho servia direito. Agora serve esse outro. Quando é pra roubar tem geral. Então vamos lá. Ok. Terremoto! Boa! Disso que eu tô falando foi na segunda batalha, cara. Não precisa nem cortar essa porra. Caralho. Então ganhamos aí o chão raro. Terremoto. Earthquake, né? No inglês. Oh! Atacou os dois? Oh, que escraça. Olha lá. Ela atacou os dois, cara. Que mina mais pica do caralho. Vamos ver. Has Steel. Captura... Captura estrela cadente. Uh, rapaz. Vamos ver a magia dela. Olha que personagem mais da hora. Toma ali. Seu TV, rapaz. Que que é isso? O bagulho é pica ou não é? É isso que eu tô falando. A gente não pode sair dessa batalha, galera. Não esqueça que não pode fugir. Temos que derrotar eles. E não é três. É só dois, né? Quarenta e seis. Não vão dar, né? Desgraça. Já tá mal? Então morra. Não demoramos muito a pegar o terremoto. Tá safe. Carai, velho. Você tá fortezinha. Toma. Ah, eles envenenaram a porra da res. Pilar de fogo. Você é amarelo, mas, né? Pilar de fogo é mito. Oh, esses bichos são fortes mesmo, cara. Não era... Não era... Não era brinques, não, cara. Então morre. Põe que era um... PULULULU. Lembrando que isso aqui é um level 1, hein? Vai tirar quantos? Cinquenta e quatro, tá? A res. A res. A faginha. É mais fácil falar. Não brinca em serviço, cara. Defende aí, vai. Recuperar a estabilidade. Porém, ela tá fraca de defesa, hein? Deixa eu recuperar a vida dela. Recuperar a vida da queijo um pouquinho também. Beleza. Tô enchendo até mais vida do que o normal. Eu tô tirando dois, não sei porque que eu tô atacando três. Alma infernal, velho. Toma aí na face. Será? Deu o Darkness. Será que não mata o Alma infernal? Olha. Tem que atacar um com os outros personagens, não sei porque. Alma infernal também. Ah, minha magia é muito suprema. Não vou errar Alma infernal. Morre. Please. Cara, errou. É que bosta, hein? Correr e cortar. E... Toma na face. O bichinho não... Só acho que a gente tá com o grupo safe agora, hein? Porque o bichinho não brinca em serviço. Tem que dar só um aqui, ó. Toma uma varetada, rapaz. Eu gostei do três que ele lança uma magia. Ah, então é assim, né? Então é assim que tu gosta... Batalhar. E no mais fracos. Será que ela não é tão fracosa aqui como tu pensa? 85, caralho. Vamos lá. Agora vai essa Alma infernal. Agora vai, porra. O bichinho não tá nem fraco. Eu tinha... Eu tinha que ter curado a... A reza. Aê, porra. A escapar aqui sim. Caralho. Olha lá. Tá meio mal, mas continua flutuando, cara. Fada é fada, filho. Tem essa não. Beleza. Pegamos uns pvzinhos aí. Ganhamos as carapazes. Tá safe. Bom, vamos curar a... A nossa fadinha. Beleza. Eles estão... Não ficaram com... Nenhum veneno. Hum... Agora a gente vai atrás daquele bicho lá que eu falei. Eu tô pegando todos os elementos, mas eles não sendo fortes. Eu vou tá pegando assim. Se for novidade. Hum... Aqui, ó. Vamos descer. Não, vocês já... Já roubamos... Ah, a gente roubou o terremoto. Então vamos botar, cara. Mesmo que a gente não tem nenhum elemento amarelo aqui. Vamos meter aqui, ó. Logo mais eu ponho outros personagens para testar essas habilidades, tá? Porque eu não quero ficar trocando toda hora porque tem que equipar, fazer isso aqui, né? Né? Vai nela que tem um... Ai, level 5. Hum... Level 5, carai. Mas dá pra meter, né? No level 4. Vai ser menos um, mas... Carai! Level 5, porra. Ficou com umas coisas, poxa. Tratar... E recuperar todos. E as cápsulas, tá? Que eu preciso. Ai, o gelinho. Gelinho. Eu não vou equipar ninguém aqui, mas daqui a pouco eu ponho a Lena aqui para testar ela. Eu vou botar o gelinho na Lena. Ou vagabundo. Eu tô me capturando e não deu muito certo. Tá achando que eu sou Pokémon? Ai, vagabundo. Faz ação. Beleza. Então a gente... O bom é que roubar a gente não precisa da load, né? Se só tiver um inimigo, não precisa da load no jogo para o bicho aparecer de novo e tal. E o roubar pode simplesmente fugir e tentar de novo com o mesmo bicho. Aí, ó. Esse bicho que eu tava falando. Que está do lado dele. Ele tem um drop raro massa. Opa. Eu tirei bastante dano meu, né? Porque eu sou do branco. Vai lá, kit. Beleza. E agora vai dar um... Furtar! Quando vai a gente erra. Não erramos. Vamos furtar. Tratar. Droga. Não era o que eu queria. Apagão! Nice! Só acho que esse meu PC tem um HD. Fuck yeah, né? Por quê? Pelo amor. Quantas batalhas eu entrei para conseguir. Agora. E olha quantos tem. É. Bem na hora que tem uma unizada aqui da medonha. Vai lá. Nos quatro magia. Caralho. Tirou bastante. Nossa. A raizinha é muito boa, cara. Parou, né? Meu Deus. Vamos dar mais um ataque de três, ó. Ah, errou. E erra em todos. Erra. Ah, queria dar uma coisa. Vocês são tudo preto, né? Sublivação. E pé. Queria testar... Será que o terremoto é em geral? Acho que é. Né, Sérgio? Não acho que é em geral. Já que... Eu acho que terremoto tem que ser em geral, né? Ser em geral. Caralho, ó. Tem muito bicho. Eles vão ficar enchendo o saco. Aê. Olha lá, kid. Conseguiu roubar, hein? Esse foi mais ou menos difícil, hein? Genial. O que ele fez? As... Front inferno. Caralho. Aí. Mandou a raze pro inferno. Olha que magia louca, cara! Meu Deus! Matou? O que é isso que quer dizer? Ah, tá mal suada Ela vai morrer em alguns instantes Entendi, cara Entendi que eu vou usar o terremoto Pra vocês quatro Isso que eu entendi Terremoto é menos um Mas é o terremoto Olha lá, é geral, falei Nossa, que boa é essa? Caralho Toma Que dano, mano Caralho, rapaz Fiquei até assustado agora Meu Deus, agora só não correr e cortar Nesse Nukes aí Ele é O elemento dele é preto Oitenta e quatro Não morreu, cara Vocês até que não são tão fraquinhos Mas tá na merda já Tomou só um Shoryuki ali já era Uh, rapaz Tá bem interessante esse detonado, hein Nossa Essas magias que a gente tava pegando Aquela magia do inferno Eu gostei pra caralho Mas deu só Curse Que porra É uma magia foda Que parece Porra, vai tirar um dano do capeta Dá Curse O meu alma infernal é melhor O alma infernal às vezes dá Curse Se o bicho for um boss Assim, né Beleza Pegamos o Morcoro Boas coisas De repente dá pra montar uma coisa interessante Eu tô lá embaixo Não tem mais nada O que nós conseguimos por aqui Nós conseguimos um elemento aí Que eu vou dar pro Sérgio Ele é Não sei por que que eu vou dar pra ele É um elemento Level 2 Ele é consumível Ah, ele é consumível Cara Tem maiores efeitos De status preto Ah, entendi Porra, eu jurando que era um Um elemento Eu não pesquisei sobre o elemento Ainda nada A gente pegou um apagão Por que que é tão raro Eu não sei A gente só pode usar uma vez Deve ser Pra cegueira Coisas do tipo Tá bom, tá bom Gostei Ele deve tirar o Curse também Tira várias coisas Mas foi interessante Só pelo terremoto Que eu vim a inscribir aqui Já Já foi de veras interessante Beleza No Homeworld Não tem ninguém pra roubar Fora os bosses Que eles tinham umas coisinhas Interessantes Então tá safe, né Vamos E agora vamos lá Vamos recrutar Mel E pegar o barco do Coxa Eu acho que vai se unir A equipe de novo Falar Ah Vocês precisam de mim Novamente Não é mesmo Não é mesmo Termino Ah Antes disso Bom Eu vou ter que pegar a Mel Pra testar Então Ela vai ficar no lugar da Reza Apesar que a Reza é muito pica Então entre escolher Ela ou o Glenn É uma escolha bem difícil Porque um Tem um ataque pica O outro é uma magia pica Mas o Glenn É É insubstituível Teve que ser substituível Porque Eu segui outro caminho Mas tu não perde não com a Reza Tu não perde muito não E aí Vai ficar se fazendo Antes de entrar no grupo Caras Vocês precisam Cruzar o mar Então Eu talvez Apenas Talvez Pensar em emprestar O meu barco Mas com duas condições Hã Com esse seu barco esquisito Não acho que consigam Sobreviver Uma viagem de ida e volta Mas acredito Que agora Que não é a hora De ser exigente Então Coxa Quais são as suas condições Primeiro Se um dia Algum de vocês Encontrar a lágrima Do dragão Quero que entregue ela pra mim Lágrima do dragão Tá A outra condição é É assim que todo esse tumulto acabar Bem Eu quero que Shuu Hum 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 O que foi que disse? Pare de mumuhar E fale mais alto Não consigo te ouvir É Sabe Quero que Ah não Porra Quero que Shuu Seja minha esposa Ah O que foi que acabou de dizer? Disse Quero que seja a minha esposa Ei Coxa Não se meta comigo Eu vou chutar no seu traseiro Com tanta força Que beijarás as nuas Não estou brincando Pra falar a verdade Ah então Por isso que ele queria Tanto salvar ela É que foi Amor à primeira vista Hum Ah Entendi Aquela A mulher que viu o futuro Falou Seu amor não compreendido Nem tenta Atrasar o amor É aqui É aqui que ele queria Esquece A mulher que viu o futuro Tá certa É foda Ei você sabe o que eu sou Não é? Sim É um tipo de ladder Não é? Não se preocupe Não me importo com o seu passado Eu não quero que sinta-se Forçada Nós podemos esperar Até toda essa Confusão acabar Então por favor Hum Bom então Podemos aqui Tá Né Isso aqui Essas opções É como se fosse o Sérgio Falando Então Apenas diga a ele Que sim Ou recuse Se o Sérgio Tá falando pra ela Recusar Porque ele tem algum interesse Então é por isso Que eu Escolher um ou outro Não faz diferença É só uma conversa Mais ou uma menos Tá ligado Que nem a outra Lá da Hum Do Sérgio Querer voltar pra casa É a mesma coisa Só que Se tu botar pra recusar Tem uma cena interessante Que a King faz Recuse Recuse Ah Minhas partes Caralho Sérgio Isso não é da sua conta Isso é problema meu Deu um chute no saco Do cara Cora que foge disso Tá louco Certo Entendido Mas isso não é algo Que eu possa concordar Por capricho Levarei isso em conta Isso até eu acertar As contas com links Isso é melhor Que eu posso me prometer Eu não posso garantir Mais nada a você Certo Isso é tudo Que eu preciso Por enquanto Tá E emprestarei o barco Ah Rapaz O que a Greglei Estava dizendo mais cedo Algo sobre estar vindo Um velho Numa pequena ilha Ao leste Ei Tome cuidado Consigo mesa Dei agora em diante Lembre que sua vida Não é mais apenas sua Você será minha futura esposa Calma Calma Ela não decidiu ainda Calma Segura Mas que fria Querem que eu vá Com vocês Vamos levá-lo junto Claramente Volta Eu falei nos vídeos Anteriores Que tu ia estar na equipe Caraca Tá querendo falar Que eu tô mentindo Beleza Vai junto mais ou menos Fica aí no teu cantinho Fica no quadro De personagens De tantos Que a gente tem Tá Então estou indo Para casa agora Lembre-se que estou Apenas emprestando O meu barco Não se atriba a fundá-lo Tome muito cuidado Beleza Então Só falta pegar O terceiro personagem Que não pertencia A outro caminho Que é A Mel Tu vai nadando Tá que zoeira Só porque eu não te botei Na equipe Tu não quer ir de barco Beleza Vou pegar o barquinho dele A gente pode controlar agora Porque não é o Corcho que está dirigindo É nós É nós que dirige Beleza Podemos Agora podemos Isso aqui Que abre uma fronteira Na tua mente Puta Pra onde que eu vou Lembre Norte e Leste A gente já recebeu Essa dica Mas eu quero Anxia ir em Ilha do Dragão do Céu Tem várias ilhas Que já poderam Meio que visitar Umbigo de Gaia Várias coisas Que dá pra ir Mas é que não dá Meus tempos Temos certos Empegimentos Aqui é a ilha Do Dragão da Água Eu acho Se não estou muito Enganetes Não Dragão da Terra Tá Eu quero ir Para Aqui é Várias ilhazinhas Refúgio da Erenta Tá Eu quero Eu não lembro Pra onde eu caminhei Agora daquela porra Não era pra ser aqui Aham Godove Aqui Por que que não apareceu Aquela Godove Porque falta mel Melzinha Meu amor Vamos recrutá-lo Agora Exo time É Eu não sei Nem que Que grupo Eu vou lá Porque Kid é importante Pra roubar Ou de repente Eu troco a Kid Por mel E depois E deixo o Hazel Por enquanto E vou trocando os personagens Pra testar as habilidades Tipo Botar a Lena Um pouquinho Então a gente vai ver O que a gente vai fazer Eu não Não seria uma boa ideia Botar a Lena No Guth Porque já Fugi com as habilidades dela Ela seria uma ótima coisa Com a sua última habilidade Mas Não podemos Ela está no andar de baixo Não Melzita Oh galega Eu tenho algo Que eu queria conversar Com você O que? Você precisa falar comigo? Vai em frente Desembuche Eu gostaria Que falássemos Em particular Se fosse possível Claro Tanto faz Por mim Tudo bem O que que houve agora? Tá o Sérgio Não pode ouvir Então Sobre o que? Tu querias falar comigo? Na verdade Eu bem Me falar alguma coisa ali Segredo Claro Eu já entendi Esse problema Também já estava Me fazendo subir Pelas paredes Mel Eu entendo Teus sentimentos Muito bem Não te preocupes Não ficarei No seu caminho Oh Obrigado Então por favor Leve a Mel Com vocês O que será Que ela falou? As duas As duas concordaram Muito bem Mel Mel Achua 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 Sua equipe Beleza O último personagem Mais um Chega É tanto Que eu não sei Qual escolher Beleza Elas ficaram amigas Agora Mas Kid Já que ela é a do elemento amarelo Já que ela é do elemento amarelo E... Buenas E agora o que eu faço? Já que ela é do elemento amarelo E ela tem a habilidade de roubar também Sabe? Vou botar um pouquinho a Lena Que a gente já viu a habilidade da Reza Apesar dela ser forte Para as próximas áreas seria bom deixar ela Mas né Beleza É isso aí então galera Espero que vocês tenham curtido aqui mais um vídeo No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês O que eu vou equipar Eu vou fazer spoiler de vídeo Então no próximo vídeo também a gente vê o status da Mel Beleza? Então se você curtiu não esquece o seu like Seu comentário aí embaixo E nos vemos no próximo episódio de Cronocross Um abraço a todos e... Fui!